Olá, um excelente dia para você já ligado aqui na programação Mais Agro do Brasil. São 8 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília, quinta-feira, 3 de agosto de 2023. Muito bom ter você na nossa companhia para começarmos juntos mais uma edição do Bom Dia Produtor. E nós estamos começando esta edição do Bom Dia Produtor, trazendo imagens para você de São Paulo, capital nesse momento, céu claro lá em São Paulo, pouca nuvem, mas a gente pode dizer que está um céu bonito nesta manhã de quinta-feira e a temperatura mínima neste momento por volta da casa dos 16 graus. A temperatura, aliás, a previsão é de abertura de sol à tarde, sem chuva sobre a capital palista e a máxima na tarde de hoje pode chegar aos 30 graus. Vamos aos destaques desta edição do Bom Dia Produtor. No programa de hoje nós vamos falar sobre a produtividade da cana-de-açúcar no Centro-Sul. De acordo com o Centro de Tecnologia Canavieira, o setor apresentou um crescimento significativo no início do ano. A melhora na produtividade pode ser atribuída a uma colheita de canaviais mais jovens. E na cultura da mandioca, o plantio direto vem sendo testado e demonstra resultados. Esse tipo de sistema de plantio diminui a erosão, especialmente em solos arenosos, e torna o manejo da cultura mais sustentável. E vamos falar também da nossa agenda de eventos, porque hoje, é hoje, hein? O Canal do Boi transmite a partir da 1h da tarde, horário de Brasília, o Mega Leilão CFM 2023, uma edição que comemora 25 anos de leilão. Tradição aqui na programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio. E nesta edição, 2023, traz uma oferta especial de 400 touros Nelore, com o SEIP, o Certificado Especial de Identificação e Produção. A realização desse evento é da Central Leilões. E, claro, todas as informações sobre esse e outros eventos que movimentam a nossa agenda, nesta edição também do Bom Dia, Produtor. Fica com a gente, o programa está começando. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Roda pra molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo, tem gado pra campear São oito horas e quatro minutos, desde já agradeço muito a sua companhia e quero fazer um convite especial pra você. Que tal participar aqui desta edição do Bom Dia, Produtor? Rapaz, o programa é feito pra você, então nada mais justo você participar com a gente aqui. Tá na tela aí o 67992647810, o seu canal direto pra participar aqui do programa. Pode mandar o que você quiser, nós estamos reestruturando tudo aqui pra colocar o que você mandar na tela Pra dividir com o Brasil inteiro aí, quem sabe um amanhecer aí na sua fazenda O nascimento de um bezerro de show de bola, aquele cabeceira, sabe? Que você já visualiza que vai ser uma matriz ou um reprodutor Pois é, filma, tira uma foto, manda informação pra gente Que a gente divide com o Brasil inteiro aqui através das nossas mídias sociais Vai ser um prazer contar com a sua participação. 67992647810 Bom, a gente começa falando da produtividade da cana-de-açúcar Que no Centro-Sul registrou um crescimento significativo no acumulado de abril a junho É o que aponta o levantamento divulgado pelo Centro de Tecnologia Canavieira E o Gustavo D'Angelo tem os detalhes Em média, a produtividade dos canaviais da região Centro-Sul cresceu 19% no período de abril a junho de 2023 Em comparação com o mesmo período de 2022 A média subiu de 75,2% no acumulado da safra 22-23 para 91,6 toneladas por hectare no acumulado da atual safra Os números constam no boletim de olho na safra, divulgado recentemente pelo Centro de Tecnologia Canavieira Essa melhora na produtividade pode ser atribuída a uma colheita de canaviais mais jovens Cerca de 60% de todo o canavial colhido até o momento aqui no Centro-Sul Foram canaviais de primeiro a terceiro corte E do clima mais favorável para o desenvolvimento da cultura A produtividade dos canaviais colhidos no mês de junho no Centro-Sul foi 19,2% superior à registrada na safra passada Já a qualidade da matéria-prima colhida no mês de junho foi superior em praticamente todas as regiões Com exceção das regiões de São Carlos, Piracicaba e do estado de Goiás No acumulado dos três meses de safra, o resultado é bastante similar Com melhora da qualidade da matéria-prima em praticamente todos os estados do Centro-Sul De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo Bom dia de São Paulo, a gente vai lá para o Rio Grande do Sul Porque a Secretaria de Agricultura divulgou o boletim agrometeorológico Falando sobre os estragos do recente ciclone extratropical que passou pelo estado Além da semeadura e desenvolvimento dos diversos cultivares de inverno e as previsões sobre o El Ninho A repórter Graziella Caíno conversou com o coordenador do Sistema de Monitoramento Climático Confira aí os detalhes A Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, através do Departamento de Meteorologia Divulgou o boletim agrometeorológico trazendo os dados sobre a recente passagem do ciclone extratropical Que causou estragos no estado, entre outras informações sobre o plantio de várias culturas Para saber mais sobre o clima gaúcho e os cultivares Conversamos com o coordenador do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos do Estado Flávio Varone Confira As chuvas intensas das últimas semanas provocaram prejuízos nos centros urbanos do Rio Grande do Sul Alagamentos, estelhamentos devido a vento forte Porém, no setor agropecuário também ocorreram alguns prejuízos Nós tivemos a passagem de ciclone extratropical que provocou alguns danos no trigo das áreas produtoras do estado Porém, mesmo com essa ocorrência de chuva intensa, vento forte, em alguns momentos nós tivemos aí uma situação não tão prejudicial Foram pontuais os prejuízos Por outro lado, essa condição de umidade alta, temperatura também acima da média Pode favorecer o surgimento de algumas doenças Então, tratamento fico-sanitário é necessário nessa hora nas principais regiões produtoras do estado A semelhadura da canola e a veia branca também foi finalizada Os ventos fortes, chuva intensa também provocaram danos muito pontuais aqui no estado Já em relação às pastagens O acúmulo de água nas áreas de pastagem do estado Provoca aí, vem sendo limitante do uso dessas pastagens Isso exige baixa lotação e manejo que facilite a drenagem dessas áreas Essa condição de alta umidade também provocou perda de peso em algumas áreas produtoras do estado Para os bovinos de leite, o acúmulo de umidade favorece também o aumento do barro Dificulta o manejo dos produtores e aumenta os problemas de contaminação na ordem Então, os produtores têm que ter um pouco mais de cuidado E favorecer aí uns tratos que diminuem essa possibilidade de contaminação Por outro lado, a tendência é de que a umidade, a chuva, ela continue sob o estado até o final do inverno E principalmente durante a primavera Com a ocorrência do fenômeno é um ninho que vem sendo projetado, é um ninho forte Isso pode trazer muita chuva Chuva intensa aqui no Rio Grande do Sul Isso pode prejudicar o final do ciclo das culturas de inverno E atrasar também o início do plantio das culturas de verão aqui no estado Bom, e agora aquela hora que eu particularmente gosto muito Que é a hora que a gente abre espaço aqui no programa para atender os nossos telespectadores E nós temos uma participação aqui, lá de Monte Alegre, no Pará Vamos dar uma olhada no vídeo do seu Luiz Flávio Canaver Eu sou de Monte Alegre, estado do Pará Meu nome é Luiz Flávio Canaver, tá? Poderia mandar sobre o clima para nós? Por favor, obrigado Bom, tá aí, claro que para responder essa pergunta A gente convocou mais uma vez a Julia Marques do Agroclima Que traz a previsão do tempo para Monte Alegre Bom dia, Julia Oi Adriana, bom dia para você e para todos que acompanham o Bom Dia Produtor Pois é, atendendo o pedido do seu Luiz Flávio Trouxemos a previsão para a cidade de Monte Alegre, no Pará E olha, o tempo vai seguir instável por aí com o sol intercalando com rápidas pancadas de chuva Algo que é muito comum na sua região Quanto às temperaturas, vão seguir bem elevadas Com máximas variando entre 33 e 34 graus E temos mais telespectadores mandando mensagem para a gente O Aladias Cardoso mora em Paramilha, em Bahia E quer saber como fica o tempo na cidade dele Aladias, por enquanto a chuva ainda não atinge a sua cidade Que segue seca devido ao padrão de bloqueio atmosférico Quanto às máximas, continuam elevadas Variando entre 27 e 29 graus E no restante do país, hein? As instabilidades só devem atingir o litoral nordestino E o extremo norte do país Ainda por conta das instabilidades tropicais Como é o caso da Zecite Já no Sul Gaúcho, uma nova frente fria avança E provoca chuva fraca e isolada E olha Adriano, mesmo que agosto tenha começado com esses fracos sistemas E chuvas irregulares no Rio Grande do Sul Isso tende a mudar ao longo do mês A partir da semana que vem, inclusive, viu? Outras frentes frias tendem a romper o bloqueio atmosférico E com isso, chuvas mais organizadas e expressivas podem ser registradas Não se descartando até mesmo potencial para transtornos Como alagamentos e deslizamentos de terra Aliás, outro destaque vivenciado ali pelos gaúchos É a grande amplitude térmica Altas temperaturas estão sendo registradas no noroeste do estado Devido aos ventos que sopram do norte e empurram um ar mais quente O contrário acontece nas áreas do sul Com a chegada de ventos do quadrante sul Empurrando um ar bem mais frio O choque térmico acontece bem no centro do estado Em que o dia pode começar mais frio Mas a tarde vai esquentando bastante E ainda falando agora do calor Máxima hoje de 26 graus em Maria da Fé 36 em Rondonópolis, bastante calor por lá 34 em Quixadá e 34 também para quem mora em Coari E se você quer mandar mensagem por vídeo Assim como o seu Luiz Flávio Basta gravar pelo seu celular na horizontal O número é bem fácil É o 67992647810 Vou ficar no aguardo, viu? Adriano, volto com você Valeu, Júlia, obrigado É isso aí, vou só reforçar esse recado final da Júlia aí Para você de qualquer parte do Brasil É sempre um prazer para a gente receber participação E fazer uma televisão mais interativa aqui Dando espaço para que você possa também Trazer informações para dividir com o Brasil inteiro E está aí na tela 67992647810 Seu canal direto de participação aqui Se quiser fazer como o pessoal que já está participando Mandando dúvidas a respeito do clima Ou se tiver alguma sugestão de matéria Para passar para a gente também Alguma dúvida sobre algum assunto específico Rapaz, sapeca para cá que a gente corre atrás da resposta para você Bom, a gente fala agora sobre o plantio direto Um sistema que adota a técnica de não-revolvimento do solo Ou seja, a implantação da cultura É realizada diretamente sobre uma palhada dessecada Esse método vem sendo testado com sucesso na cultura da mandioca E é o assunto da reportagem do Mauro Andrade A mandioca, quando implantada sobre a palhada Sem revolver o solo No sistema de plantio direto Diminui a erosão Especialmente em solos arenosos Tornando o manejo mais sustentável O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná De Paranavaí Está desenvolvendo um método Para a mandioca Plantada no sistema de plantio direto na palha O engenheiro agrônomo e pesquisador do IDR Mário Takahashi É quem está trabalhando com esse método Que é algo relativamente novo, né Mário? Mário, conta para nós Como é que está esse modelo Da mandioca no plantio direto na palha Perfeito, na verdade esse trabalho Ele é feito em uma equipe bem grande do nosso instituto E como você pode verificar aqui É um plantio direto sobre uma pastagem dessecada Ele não é tão inovador assim Mas algumas tecnologias que nós estamos adaptando São mais inovadoras Como por exemplo a questão do tipo de palhada que você vai entrar A questão do tipo de capim Essas são coisas que ainda estão em fase mais de reestruturação da pesquisa No caso dessa área aqui A palhada Conta um pouquinho do histórico dessa área Então essa área Ela tinha uma braquiária Uma braquiária marandu Ela foi dessecada E no mês passado foi plantada Mas vocês podem verificar que ainda Ela não brotou por causa da temperatura Porque de qualquer maneira Uma das características do plantio direto É manter a temperatura do solo mais amena Então como a mandioca gosta um pouco mais de calor Para brotar Ela ainda não brotou ainda A gente pode até dar uma olhada aqui Vocês podem verificar aqui Que a muda Ela está intacta ainda Tem mais ou menos Quase um mês de idade Mas ela ainda não brotou ainda Ela está perfeita Está bem verdinha ainda E por causa da temperatura mais amena da palhada Ela ainda não brotou Quando se fala plantio direto Na cultura da mandioca Basicamente é o aumento do plantio Mas de qualquer maneira Essa palhada ajuda bastante Na questão da conservação do solo Na manutenção da humidade E principalmente quando você chegar Na época mais crítica da erosão Que é mais na entrada do verão Essa palhada ainda vai estar Cobrindo o solo E ajuda na diminuição Dos problemas de erosão A região noroeste aqui Ele é o arenito caiuá Aqui vocês tem bastante problemas Com erosão Esse sistema pode auxiliar E reduzir esse problema? Com certeza Ele pode auxiliar bastante Mesmo que a gente volte a falar Que você revolve o solo No momento da colheita Mas ao longo Até chegar no momento da colheita Boa parte do ciclo A palhada ajuda A melhorar a conservação do solo Ok Mário Obrigado pelas informações Eu que agradeço Então olha A região do arenito caiuá Que tem solos arenosos O clima é quente Agora os técnicos Estão com essa preocupação De manter uma cobertura no solo Que vai proteger E diminuir os problemas De erosão De Paranavaí No noroeste do Paraná Mauro Andrade Valeu Mauro Obrigado O canal do Boi mostra O retorno de um grande compromisso Com a pecuária de Presidente Venceslau e região Ali na região paulista No interior paulista É o leilão Five Boi Que está marcado Para a próxima segunda-feira Dia 7 de agosto Você acompanha A partir das 7 horas da noite Com a volta dos leilões presenciais Da Leilô Sul Lá no recinto da Five O leilão Five Boi Vai ofertar animais de corte Para cria, recria, engorda E o Daniel de Paula Conta um pouco mais Sobre o compromisso Nesse bate-papo Com o titular da marca O Marcos Furiano Confira aí 7 de agosto Marca um verdadeiro recomeço Isso mesmo A Five A exposição O Parque de Exposições De Presidente Venceslau Recebe novamente Um leilão presencial de corte Que sempre foi A marca desses 30 anos De atuação da Leilô Sul Na cidade onde ela nasceu E agora no leilão Five Boi Vai trazer de volta Os produtores Todos para dentro Do recinto de leilões Que tem a atuação Da Leilô Sul Na condução Através da concessão Da Prefeitura Municipal E o Marcos Soriano Pesar os bovinos De volume E o ferramenta mais Que estaremos levando Voltando a ser presencial Da família Pratzequia Zenha Levando o que tem de melhor No Nelore Para todo o Brasil Então está marcado Pode separar essa semana Do dia 7 de agosto Em diante Você está com a gente Em Presidente Venceslau Se você estiver na região Vale passar uns dias conosco Vendo essa volta Do leilão presencial Dentro da Five A bezerrada de corte Vai estar lá berrando A concessão da Prefeitura Para a administração Do recinto de leilões Pela Leilô Sul É uma coisa muito séria E nós vamos estar Todo mundo reunido Com o canal do Boi Mostrando a partir Das 8 da noite O leilão Five Boi Muita qualidade E volume Num leilão Que volta a ser presencial Lá na Five E depois no dia 10 Quinta-feira à noite Mais uma edição Do leilão Nelore Da Dourado Chico Azen Está convidando todo mundo Para ver de perto O melhor da safra De um Nelore Extremamente produtivo Então você fica convidado E convocado Para estar com a gente Na semana de 7 a 10 de agosto Com o canal do Boi E a Five E o Nelore Da Dourada Até lá E claro que você vai acompanhar Todo o sistema brasileiro Do agronegócio E falando em boas oportunidades Está aí o Gabriel Boi Chegando agora Para lembrar você Que nesta semana Está rolando aí Condições especiais de negócio Para você adquirir Sêmen de grandes raçadores Todos Está na hora de saber Quais são os touros da semana Do Genética BR E você tem acompanhado As programações Aqui do SBA Quando a gente fala Em touros da semana Não perde oportunidade não Você pode acompanhar Pelo site SBA1.com Arrobaplay.com Como pode Nos acompanhar Pelas mídias digitais Tanto o Instagram Quanto o Facebook Agora O que eu falo para você É o seguinte Não perca oportunidade não Porque durante a semana Nós trazemos Cinco reprodutores Que ficam à disposição Até o domingo seguinte Com preços promocionais E já vão trazer Aqui uma máquina Na tela para você Araguaia RMVC Dá uma olhada No touro Que nós temos aí Olha a integridade física A complexão física Desse touro Touro de bom biotipo Costela larga Costela profunda Dá uma olhada Que máquina Que nós temos aí E a bateria inteira Não forte dessa regra não Dá uma olhada No garapo da São Lucas Pode trazer para mim Garapo da São Lucas Touro que já vem Desfolhando os chifres ali Aí mostrando Toda a carcaça Toda essa proeminência Esse racial Esse biotipo Extraordinário Que ele tem É uma carcaça Que ela me seduz Uma carcaça Que eu gosto demais Aqui desse touro Do garapo da São Lucas E vamos trazer aqui Mais um Vila e Dubino Olha a máquina Vila e Dubino Touro de mocotó Grosso Aparelho Reprodutor Na régua Então para você Que quer fazer Bezerro pesado Olha um touro Com condições especiais Para você Quer ver outro Que chama muita atenção Gueto Fib da Europa Dá uma olhada Na carcaça desse boi Extraordinário Um touro que vem Com mais de 17 pontos Dentro do PMGZ É um touro Que faz bezerro pesado Que é isso que você quer Produção de bezerro pesado Belas fêmeas também Habilidade materna boa E eu quero encerrar Também com outra máquina Quem que é o padrinho? É esse toraço F sim Padrinho Dá uma olhada Um padrinho que todo mundo quer É uma máquina de produção É um touro que realmente Traz uma envergadura de carcaça Maravilhosa E simplesmente Numa condição especial Agora Lembra da nossa regrinha Dos touros da semana? Qual é a regrinha Gabriel? É muito simples Mínimo de 200 doses por compra E máximo De 100 doses por touro Valeu Gabriel Obrigado E eu lembro você de casa Que se você quiser conhecer Todos os touros Que fazem parte Dessa paleta de semi Do Genética BR Estão disponíveis lá para você No endereço Arrobaplay.com São 8 horas 24 minutos Hora de intervalo comercial Por aqui E mais antes Quero lembrar você Que o espaço está aberto Para a sua participação Aqui no Bom Dia Pro Doutor E na participação Na programação inteira A gente tem sempre Muito prazer De tornar essa coisa Mais interativa Sabe assim A programação mais interativa Então está aí na tela 67992647810 Para você participar Enviando dúvidas Sugestões Do jeito que você quiser E eu vou dar outra dica Preciosa para você também Não deixe de acessar O Youtube do canal do Boi O canal do Boi Oficial Está aí na tela Para você ficar por dentro De tudo que está rolando Dentro do agronegócio Todos os dias Tem atualizações Praticamente o dia inteiro Para você ficar por dentro Tem cortes de programas Tem matérias Para você rever Informações que são Importantíssimas Então vale a pena Ficar ligado Vai lá Curta os vídeos Já se inscreva lá Ativa o sininho Para você ficar sempre ligado Vamos para o rápido Intervalo comercial E volta em dois minutinhos Fica por aí Estamos de volta E a partir de agora A gente fala sobre o mercado Traz para você informações Sobre o mercado do Boi Gordo Trazendo as cotações Apuradas pela Scott Consultoria Eu lembro sempre Que as informações Que eu vou trazer para você São para uma boiada comum À vista E estão livres de furral E a gente começa Destacando os preços mínimos Da região sudeste Que começa aí Terminou o dia Aliás Ontem com queda Queda forte de R$ 6,50 No valor da rouba Na capital mineira Belo Horizonte E queda também de R$ 5 Lá no triângulo mineiro Então a gente teve Esse fechamento No dia de ontem Nesta quarta-feira Destaque aí Para a Praça Paulista Em Barretos Fechou o dia R$ 224,50 Vamos dar uma olhada Agora também Nos preços mínimos Aí da região sudeste Aliás Da região sul Região sul Que está na tela Aí para você Destacando Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Que também Fechou o dia ontem Com pouca movimentação E onde teve movimentação Foi para baixo O valor da rouba Ontem caiu R$ 5 Lá no noroeste Do Paraná E fechou o dia ontem Contado a R$ 229,50 Vamos dar uma olhada Agora no centro-oeste As duas telas Que trazem os preços Do centro-oeste Também mostram O movimento para baixo No fechamento Da rouba ontem Da cotação da rouba Do boi gordo ontem Nesta primeira tela Que traz os preços De Goiás e Mato Grosso do Sul Tivemos queda De R$ 6,50 No valor da rouba Em Goiânia E queda de R$ 5 Em dourados Aqui no interior Do Mato Grosso do Sul Vamos agora Para a segunda tela Do centro-oeste Que traz os preços Do Mato Grosso Pouca movimentação Mas onde teve movimentação Também a movimentação Foi para baixo Queda de R$ 5 No valor da rouba No norte do Mato Grosso Vamos agora Lá para cima da mapa Vamos até o nordeste Trazer informações Também De movimento Para baixo No valor da rouba Ontem No fechamento Fechamento ontem Em Alagoas Terminou o dia Com a rouba Contada a R$ 242,50 Uma queda de R$ 4,50 No valor do dia Lá no sul da Bahia Também movimento para baixo Queda de R$ 5 No valor da rouba Que fechou o dia Cotado a R$ 200 A gente muda de tela agora Fecha o nosso giro Pela região norte Trazendo também Pouca movimentação Mas a movimentação Também foi negativa A queda ontem Foi de R$ 5 No valor da rouba Lá em Paragominas No Pará Que fechou o dia Cotado a R$ 205 Vamos dar uma olhada Então como foi O fechamento Agora da cotação Do bezerro Nelore ontem Lembrando que a apuração Também é da Scott Consultoria O objetivo do melhoramento genético De um modo geral É alcançar níveis mais elevados De produção Produtividade E qualidade do produto Sobre esse assunto A repórter Kyle Rodrigues Foi conversar com o zootecnista E traz aí os detalhes Para você Neste bate-papo Confira Vamos falar da importância Do melhoramento genético Para a bovinocultura de corte Estou com o Rodrigo Patussi Que é zootecnista E nós vamos abordar Com ele este tema Qual a importância Tem criador fazendo Quais são os ganhos Para quem investe Nessa melhoria Olha eu costumo dizer Que o melhoramento genético Ele se comprova em números E ele Ele é o insumo De maior benefício Custo que a gente tem Dentro da pecuária De corte do Brasil Ele se envolve Quando essa fazenda Tem uma genética superior Ele se envolve Tanto em elementos Indicadores de produção Quer dizer Em aumento da produtividade Do indivíduo Mas também Indicadores de produção Geral de uma fazenda Então no giro de estoque No maior volume De matriz por hectare No melhor aproveitamento Da capacidade de produção Forrageira E assim por diante E também Se relaciona com Indicadores Que relacionam a gente A margem Eu tenho produção e margem Como sendo os dois Grandes grupos De indicadores Importantes na pecuária De corte Então a melhoramento genético Também se relaciona a margem Quer dizer, eu consigo produzir Mais com o mesmo recurso Isso faz com que eu tenha Um custo de produção menor E provoque uma margem Sobre a venda maior Então ele é determinante Para que uma fazenda Consiga obter um resultado Satisfatório Que remunere bem O seu rebanho O seu ativo em rebanho E também remunere bem O seu capital investido na terra E hoje o produtor rural Ele já percebeu isso? Ele tem investido Nesse melhoramento? É um caminho sem volta? Olha, eu acho que o produtor Percebeu isso há muito tempo Acredito que uma boa parcela Daquilo que a gente conquistou No mercado de produção de carne No mundo Tem a ver com o melhoramento genético Feito pelos produtores Então o Brasil é um profissional No melhoramento genético Há bastante tempo Claro que cada dia Está mais evoluído nisso O produtor Ele já entendeu Que efetivamente Para que ele consiga Rentabilizar o seu negócio Ele precisa de animais De mais alta performance Que tenham realmente Um melhor equilíbrio Entre produção e gasto E é um caminho Naturalmente sem volta Mas a gente já sabe disso Há muito tempo E é por isso que a gente está Onde a gente está Rodrigo, para finalizar O nosso bate-papo Nossa pecuária está evoluindo Cada vez mais Estamos ganhando Novos mercados E isso se é De fato O conjunto de todo mundo Melhoristas Trabalhando junto Pesquisadores Produtores Todos ganham Não tenho dúvida Primeiro que o trabalho É um mérito muito forte Do produtor rural Porque ele que investe Em tecnologia Ele que arrisca O seu capital Para ter o ativo Da terra O gado E tudo mais Mas também Por toda a cadeia De técnicos E empresas envolvidas No mercado Pecuário como um todo Essa é a primeira coisa Acho que o que a gente Conquistou O que o Brasil Conquistou no mundo Vem através de muito trabalho Dedicação De toda essa cadeia E a gente está Cada dia mais Acho que cada dia Num rumo melhor Mais profissional A nossa empresa Trabalha com gestão agropecuária Então a gente encontra Cada dia Produtores mais preparados Do ponto de vista gerencial Gerenciando seus negócios Através de informação Quer dizer Então Esse contexto todo Vai levar a gente Muito mais longe Não tenho dúvida Muito obrigada Pelas suas informações Destaques importantes Direcionados a nossa Pecuária brasileira De Campo Grande Caile Rodrigues Valeu Caile Obrigado Um abraço também Para o Rodrigo Obrigado pela participação Bom e vamos falar De bons negócios O Agrocanal Transmite agora Nesse domingo Já a partir das duas horas Da tarde Horário de Brasília O sétimo leilão presencial Da fazenda Araponga Uma oferta de 100 touros Nelore P.O. avaliados A realização É da Ricardo Nicolau Leilões Então já vou dividir tela Aqui com meu xará Meu amigo Adriano Edival Filho Que é quem está Trazendo as informações Para você aqui No Bom Dia Produtor Bom dia xará Rapaz eu acho que Eu estou te vendo Mais que minha mulher Nós estamos praticamente O dia inteiro junto aqui O que não deixa de ser bom Porque a gente pode levar A oportunidade de bom negócio Para o Brasil inteiro Seja bem-vindo Bom dia para você Meu amigo Meu irmão Adriano Faleiros Bom dia para os amigos Que estão nos acompanhando Que estão nos assistindo Rapaz que coisa boa Ainda bem que a gente está aí Se vendo bastante Trazendo boas oportunidades De negócio para quem está acompanhando E aí quem é que ganha com isso? Ganha você que está nos assistindo agora Pelo canal do Boi Dentro do Bom Dia Produtor Porque são muitas oportunidades De negócio que a Ricardo Nicolau Sempre vem trazendo Um exemplo É como o Adriano bem disse Neste fim de semana A gente tem aí Chegando neste fim de semana Mais precisamente neste domingo Com transmissão do AgroCanal Mais um grandioso evento Por conta da Ricardo Nicolau Leilões Fazendo Araponga Como oferta de reprodutores Nelore P.O. Eu já começo Já peço para o canal Por gentileza O lote 4 O lote 4 Vem chegando lá para nós Nós estamos falando De um reprodutor Que é fantástico Um dos melhores touros Do leilão Um dos que eu mais gosto Inclusive Você vai vendo aí Com esse pescoço escuro Com toda essa qualidade Com toda essa estrutura Com toda essa convexidade O que é a convexidade? É essa carcaça cilíndrica Não é verdade? Parece um charuto Nós estamos falando aí Do lote 4 Um reprodutor que vem Com excelentes índices Muito bem avaliado Dentro do programa Dentro do GND Plus E animais também Bem avaliados Com ultrassonografia de carcaça E aí você me pergunta Fala assim Adriano Mas espera aí Como é que funciona Esse negócio de ultrassonografia De carcaça? Como é que são esses dados Que você vai estar falando para a gente? Como é que funciona esse negócio? Passo para você agora Estes dados de ultrassonografia De carcaça Que eu estarei lhe informando São dados do Pré-leilão Tá certo? São informações Pré-leilão Não são as informações Do sobreano Como a grande turma Divulga informações Do sobreano Aquelas que alimentam O programa de avaliação Não Fazenda da Ponga Informa aquelas Pré-leilão Então lote 4 Com ultrassonografia Do pré-leilão 23 meses Calibrado Um filho do grandioso Backup Quase 800 quilos 40 centímetros De circunferência Escrotão Todo top 2% Dentro do Gene Plus Todo top 2 dentro do Gene Plus Ele vai muito bem De bom A excelente Na maioria das características Do programa Vai muito bem Para habilidade materna Vai muito bem Para precocidade sexual Vai muito bem Para ganho de peso Ao ano Ganho de peso Ao sobreano Tá certo? Então aqui ó Deixa eu pegar as informações Para você Olha o lote 4 E são 102 102 110 na verdade né São 110 Para a área de olho de lombo 3.5 para marmoreio E 7.5 para espessura De gordura subcutânea Espessura de gordura subcutânea É aquela camada de gordura Que reveste a carcaça Sabe? Aquela gordurinha Que é o creme de la creme Na hora que você vai comer Um churrascão É isso aí que nós estamos falando Animais que tem Essa facilidade Essa predominância De gerar EGS São animais que consequentemente Geram fêmeas mais férteis Geram fêmeas mais produtivas Porque a precocidade sexual Da fêmea Você sabe muito bem disso Ela tá diretamente ligado A gordura Então Ah Adriano Eu quero fazer precocinha Aqui na minha fase Todo mundo que faz precocinha Sabe como é que é O cara faz precocinha Ele tem que tratar ela Não adianta Não tem boca Né A A Pra você que faz as precocinhas Precocinhas que tem Animais aliás Para ter Animais que tem EGS Tendem a ser mais precoces Principalmente nas fêmeas Nós temos também Além do lote 4 Deixa eu mostrar Pra quem tá nos acompanhando Traz pra nós lá Por favor O lote 6 O lote 6 Vem chegando lá pra nós Aliás Isso a gente escuta Dos especialistas Né O lote 6 O lote 6 Vem chegando lá O lote 6 Nós temos um filho Do hino Numa vaca playboy Hino numa vaca playboy São 25 meses 25 meses Também um garrote Muito bem estruturado O lote 6 Nós temos lá 105 pra área De olho de lombo 3.2 Para marmoreio E 4.7 Para espessura De gordura subcutânea Este reprodutor Que você vai acompanhando aí O lote 7 Traz pra nós Por gentileza O lote 7 Atenção O canal lote 7 Vem chegando lá Lote 7 Nós temos mais um outro Touro destaque Também pra quem está Nos acompanhando agora Ao vivo pelo canal Do Boi Dentro do Bom Dia Produtor Ixi, arrisquei o trem aqui Lote 7 Nós temos um filho Do B2887 Da Santa Anissa O grande B2887 22 meses O filho do Missoni 790 quilos Ah Uma coisa que eu tenho Que ressaltar pra você Cadastro Catálogo Ordem de entrada Vídeo dos lotes Qualquer informação Que você precise É só manter contato Conosco Através dos telefones Que vão aparecendo No rodapé do vídeo Lá Esteja muito bem informado Esteja municiado De boas informações De boas oportunidades Deixa eu pegar Inclusive aqui No grupo Da Fazenda Araponga Ó Aqui Quer ver Aqui ó Já estamos divulgando Já está aí Mais um excelente Reprodutor O lote 7 Que você vai acompanhando O leilão é presencial Dentro da exposição Lá de Rondonópolis Equipe da Ricardo Nicolau Já está se posicionando Equipe da Ricardo Nicolau Inclusive já está Em Rondonópolis Então você é o nosso convidado Para estar acompanhando Este grandioso evento Peça, catálogo, ordem de entrada Vídeo dos lotes E invista nessa genética Genética da Fazenda Araponga Para você fazer uma carne aí De excelente qualidade Melhorar a sua bezerrada Eu quero lembrar o seguinte Também um negócio Que me ocorreu agora Os animais da Fazenda Araponga Os touros da Fazenda Araponga Também podem ser trocados Por bezerros Viu Alisson Lote 9 Traz para nós o lote 9 lá também Na Fazenda Araponga O seu bezerro Vale touro Na Fazenda Araponga O seu bezerro vale touro Lembrando a você Que este evento Também está assessorado Pelo nosso amigo Antônio Emílio Da AEG Acessoria Toninho AEG Acessoria Que vem esbanjando No show também Lá com a Torama Do Sr. Chiro de Chimura Tá certo? Então assim Seu bezerro vale touro Ah Adriano Eu posso trocar meus bezerros Por touro então? Pode Eu não tenho muito bezerro Posso colocar como parte Do pagamento? Pode Fica à vontade Com o Sr. Chiro Eu nunca vi um cara Igual ao Sr. Chiro Rapaz O Sr. Chiro Nishimura É um cara assim Ele tá pro negócio É um facilitador Você já ouviu essa expressão? Fácil Tem gente que dificulta tudo Não tem? Aquele cara Tudo que você propõe pra ele Ele fala Não tem como Não sei o que O Sr. Chiro é diferente Ele é um facilitador E aí Por isso que tem feito Tanto sucesso Por isso que tá aí Esbanjando no show Em todo o Brasil Não é verdade? É um cara que facilita A vida da turma aí Nós temos lá também Deixa eu mostrar O lote 15 A intenção do seu Chiro É democratização da genética É que a sua genética Chegue A mais pessoas E isso é um negócio Muito interessante Da gente pensar Tá lá O lote 15 também Pra você que tá nos assistindo Você que tá nos acompanhando Também você vai olhando A estrutura A sobra de couro Que tem essa turma aí E eu vou te falar um negócio É aquilo que a gente sempre fala Por mais que as imagens Por mais Quanto tempo Por mais que as imagens Fiquem bonitas Por mais que as imagens Fiquem interessantes Elas nunca vão conseguir Elas nunca vão conseguir Retratar a realidade E a realidade É que Essa turma Tá muito mais bonita Pessoalmente Sem dúvida Lote 15 Nós temos lá 23 meses Mais um filho do hino Numa vaca ganges 39 de bola Ele vem também Muito bem avaliado Vem com 105 Para a área de olho de lombo 3.09 Para marmoreio E 5.18 Para a espessura De gordura Subcutânea Então assim Quando a gente fala De área de olho de lombo Se o Chiro busca Bastante esse negócio A gente está falando De uma característica Econômica muito interessante Porque a área de olho de lombo Ela está diretamente ligada Correlacionada A rendimento de carcaça Então suponhamos Que você tenha aí Dois animais Na sua fazenda Os dois pesam Os dois pesam a mesma coisa Os dois tem o mesmo biotipo Os dois tem a mesma estrutura Você olha Você fala assim Esses bois São praticamente iguais Contudo Entretanto Se um deles tiver Uma correlação Uma medida De área de olho de lombo Mais avantajada Na hora que você Abater os dois Esse que tem Essa área de olho de lombo Mais proeminente Ele vai dar Um melhor rendimento De carcaça Então ali Naturalmente Os animais Partem de 50% De rendimento Então o animal Que tem essa Essa tendência Da área de olho de lombo Ele vai dar um pouquinho mais Então Podendo aí chegar A 55 57 Enfim O céu é o limite Então é sempre interessante Você que Está na nossa Você que está Trabalhando com pecuária Você sabe muito bem disso As margens Estão cada vez mais apertadas Não dá mais Para a gente brincar De pecuária Não dá mais para a gente Brincar de ser fazendeiro Então Buscando lucratividade Sétimo leilão presencial Fazenda Araponga Neste domingo 14 horas Brasília 13 horas No Mato Grosso Transmissão do Agrocanal Num domingão Diretamente do Parque De Exposições De Rondonópolis Você amigo É o nosso convidado Você só vai assistir O leilão pelo Agrocanal Se não tiver jeito Se for impossível Se não tiver como Se Como se diz Não tiver como mesmo Assim Você fala Não vai ter como Chegar no leilão Do seu estilo Aí você assiste Pelo Agrocanal Tá certo Mas se tiver um jeitinho Vá ao recinto Acompanhe conosco Participe Dessa festa Acredito eu Que vai rolar Um churrascão Como dizem por aí Um velório De um boi Um churrascão E aí além de fazer bons negócios Você ainda degusta Dessa carne De altíssimo nível De altíssima qualidade Que o Nelore Mais uma vez Nos surpreende E proporciona Essas coisas Esta é a raça Nelore Senhoras e senhores Então tem qualquer dúvida É só manter contato conosco Através dos telefones Que vão aparecendo aí Cadastros Lances Catálogo Ordem de entrada Vídeo dos lotes Qualquer informação É só manter contato Com a turma da Ricardo Nicolau Leilões Meu amigo Adriano Faleiros Assim eu encerro Minha participação Por aqui Um forte abraço A você Aos amigos Que estão sempre Nos acompanhando A toda a sua equipe Fique com Deus Meu irmão Até mais Tchau Tchau Um abraço Obrigado pela participação Um abraço em todo mundo Um excelente quinta-feira Para vocês Bom a gente segue Lá no Mato Grosso Porque um dia de campo Por lá apresentou 18 variedades De feijão e rigados Como opção De terceira safra O Waldir Pacheco Tem as informações Na semana passada Nossa equipe Acompanhou um dia de campo Sobre produção De feijão e rigado Que aconteceu Na fazenda Primavera Do grupo Peruse De Sorriso Promovido Pela Agro Sistemas Consultoria Agronômica Onde foram apresentadas 18 variedades De feijões Nas estações temáticas No Mato Grosso O feijão Tem sido mais cultivado Em terceira safra Com irrigação Por pivó central Na maioria dos casos A semeadura Ocorre Em um sistema Após as culturas De soja e milho Soja e arroz Ou soja e algodão A gente tem visto Essa terceira safra Crescer muito Aqui na região Médio Norte Mato Grosso As áreas irrigadas Crescendo bastante Nós temos água Nós temos relevo E as áreas Que tinham que ser abertas Já foram abertas E agora A questão da irrigação Ela vem para verticalizar A propriedade rural Otimizando O pessoal Os funcionários As máquinas Todo o equipamento E dar mais lucro Para o produtor Então Pivô central Você faz soja Milho E feijão Pode ser feito Soja Arroz Feijão Soja Algodão Enfim Se botar algodão No sistema Às vezes Você consegue Cinco safras Mas com soja Milho Feijão Ou soja Arroz E feijão Você consegue Até cinco safras É muito importante Perceber As variedades novas Que estão surgindo No mercado Adaptação Aqui Hoje temos aqui Expostas Dezoito variedades De feijão Entre elas Variedades Que estão sendo lançadas Esse ano Foram lançadas No ano passado Então estamos testando Aqui na região Para ver Adaptação Ver qual é o manejo Aprender A trabalhar Com esses materiais Hoje existe a possibilidade Além do feijão carioca Que é o mais plantado Que é o mais consumido No Brasil Tem a segunda opção Que seria o feijão preto Tem uma parcela Do mercado E tem os feijões especiais No caso Que está sendo muito plantado Aqui na região Que são os feijões rajado Que tem o mercado de exportação Tem também o feijão vermelho Tem o feijão branco Alúbia Navy beans Que é um branco também Enfim Tem o pinto beans Que é um feijão Que o IAC tem também Está sendo plantado Aqui na região Então a gente está aprendendo A mexer com esses materiais Tentando levar para o produtor A melhor tecnologia Para que esses materiais Possam mostrar todo o seu potencial produtivo E o produtor continuar plantando feijão Que é o que a gente quer Para o presidente do IBRAF Instituto Brasileiro do Feijão e Pulsis A produção de feijão Está ganhando cada vez mais espaço Nas áreas irrigadas do Mato Grosso Não resta a menor dúvida E há muito tempo Nós vínhamos acompanhando O aumento O crescimento da área irrigada No Mato Grosso E vínhamos Prevendo já De que essa área Parte dela Iria ser destinada Para a cultura do feijão Por quê? Porque o feijão Tem diminuído a área Na região sul Por exemplo Seja por questões climáticas Seja por questões De outras culturas Como a soja Que são interessantes Na primeira safra Ou o milho Na segunda safra E o feijão irrigado Ele tem uma possibilidade Não só de atender Muito bem A qualidade dele É excelente O consumidor fica realmente Satisfeito com esse feijão Quanto o próprio produtor Que alcança bons preços Na medida em que ele administra A comercialização depois Ao longo dos próximos meses A gente vai ver agora Durante o mês de agosto E de setembro E esses produtores sabem Que é assim A gente vai ver Uma diminuição do preço O preço já diminuiu Estava R$ 300 Hoje já está R$ 230 R$ 240 Dependendo do local Mas historicamente Em dezembro Ele já vai apresentar Uma valorização E depois Quem estiver em condições Tanto de logística Quanto a questão De fluxo de caixa Até fevereiro, março Tem aí Um plus muito interessante O Mato Grosso não vai consumir Obviamente todas As 194 mil toneladas De feijão A maior parte Carioca A Confederação da Agricultura E Pecuária do Brasil Lançou uma publicação inédita Sobre a mão de obra No agronegócio Vamos saber os detalhes Com a Flávia Rabelo De Brasília Bom dia Flávia Olá, bom dia Boa quinta-feira a todos A Confederação da Agricultura E Pecuária do Brasil A CNA Lançou o Boletim Mercado de Trabalho Do Agronegócio Brasileiro Uma publicação inédita Feita em parceria Com o Centro de Estudos Avançados Em Economia Aplicado CPEA Para analisar A população ocupada No setor A cada trimestre A primeira edição Mostra que Nesse primeiro trimestre A população ocupada No agronegócio Foi de 28 milhões De pessoas O melhor resultado Já registrado Para o primeiro trimestre E o segundo melhor desempenho Levando em conta Todos os trimestres Desde o início Da análise Realizada pelo Instituto No primeiro trimestre Deste ano A população ocupada No agronegócio Representou 27% Do total Do estoque De empregos No país O Boletim Vai abordar Aspectos Da conjuntura E da estrutura Do mercado De trabalho Do agronegócio Brasileiro Serão analisados Quatro segmentos Da cadeia produtiva Do setor Insumos para agropecuária Produção agropecuária primária Dentro da porteira Agroindústria Processamento E agroserviços O estudo Vai abordar Trimestralmente Aspectos Como o estoque De emprego E o perfil De mão de obra Grau de instrução A participação Feminina E a evolução Destes quesitos Além de comparativos Entre a mão de obra Ocupada No agro E a população Ocupada No país De forma geral De Brasília Flávia Rabel Obrigado Flávia Bom e ontem Depois de uma série Sucessiva De altas O Conselho de Política Monetária Do Banco Central Decidiu reduzir A taxa básica De juros Em 0,50% Com isso A taxa Selic Referência Para negociações De empréstimos E financiamentos No país E que estava Em 13,75% Ao ano Agora cai para 13,25% Vamos até São Paulo Vamos conversar Com Walter Puga Jr Puga, essa redução Da taxa Selic Vai de alguma forma Ajudar o produtor rural Bom dia Bom dia a você Bom dia a todos Ajuda sim Não ajuda Para quem depende Ou está Pleiteando Financiamento Nos programas Do plano Safra Isso já está dado Agora Para quem depende De financiamento A juros livres Diretamente Obtido através Dos bancos Obtido diretamente Junto aos bancos Isso pode mudar A redução Desta taxa Selic De 13,75% Para 13,25% Ao ano Determinada Pelo Conselho De Política Humanitária Do Banco Central Ontem No crédito livre Tem efeito Imediato É o que argumenta O economista Da Federação De Agricultura Do Rio Grande do Sul O Antônio Dalluz Ele conversou Com o jornalista Rafael Salomão Do Valor Econômico E explica Que a Selic É uma referência Para aquela taxa DI O depósito interbancário Que por sua vez Baliza as negociações Das instituições Financeiras Quanto elas pagam Para captar dinheiro E por quanto elas Cobram os empréstimos Que fazem A redução Dessa taxa De juros Veja Altera a relação Entre os juros De captação Desse dinheiro Pelos bancos E os juros Do empréstimo No momento Em que Essa diferença Cai Lógico É perspectiva De que haja Uma redução Nas taxas De juros No entanto É bom explicar Nos financiamentos Controlados Com aquelas taxas Equalizadas Do Tesouro Nacional Ou seja As que são propostas Em boa parte No plano safra A situação Não muda Nem para o produtor Rural Nem para a instituição Financeira Que opera o crédito Rural Antônio da Luz Explicava para o jornalista Rafael Salomão Que as condições Já estão dadas Pelo governo Mas as taxas Aplicadas Nas diversas linhas E nos volumes De financiamento A serem subvencionados As instituições Financeiras Não devem mudar Resumindo A taxa Selic Influencia Para quem vai agora Ao mercado Em busca de dinheiro Agora Para Roberto Troster Economista Que acompanha O agronegócio E também Participou De entrevistas Nesta quarta-feira À noite A explicação É simples Vai baixar Mas não é nada Que entusiasme Ou venha Ter um boom De crédito Ele diz Que tem que dar Um passo De cada vez Que não é uma decisão Tão grande assim Para ter um grande impacto Na redução Do custo do dinheiro Não faz muita diferença Ele explicou Para o agricultor Pagar 13,25 Ou 13,75 Agora A decisão Do Conselho de Política Monetária Do Banco Central Não foi unânime Mas sinaliza Que daqui para frente Nas próximas reuniões Que em média Acontecem a cada 45 dias Nós teremos aí Uma redução De 0,50 ponto percentual Na taxa de juros Mais adiante Chegaremos ao final do ano Com números Com custos Mais baixos Para o dinheiro Antônio Daluz Da Farsul Avaliou também Que a decisão Do Copom Encontra respaldo No cenário Econômico brasileiro E ele argumenta No ano passado A inflação Acumulada em 12 meses Chegou a bater 12% Ou seja Os preços Subiram muito Atualmente A inflação Continua em alta Mas está na faixa De 4% Considerando aí Esse período De um ano Os índices Que medem os preços No atacado Apontam uma queda Nos preços Que devem refletir Na ponta Para o consumidor Bom É De fato Depois de 3 anos Nós tivemos aí Uma redução Da taxa básica De juros A perspectiva agora De uma redução Lenta Agora o que acontece Enquanto isso No mercado De câmbio Bom Você acompanha comigo agora Ontem Em diante De uma perspectiva De redução De juros E alguma preocupação Em relação Ao que vai ocorrer Lógico Mais adiante O dólar Veio em alta Aliás O dólar se valorizou Aqui e se valorizou Lá fora O dólar subiu ontem Chegou a avançar Para a faixa De 4,80 Fechou a 4,80 Mais 50 Alta de 0,33% Mas isso não ocorreu Só aqui não O dólar também Teve alta lá fora Houve uma valorização Pequena Mas houve O índice dólar Que é referência Para o mercado internacional Fechou na faixa De 102.500 pontos Neste momento Opera Com leve alta De 0,10% Vai mantendo A faixa De 102.500 102.550 pontos Ou seja O dólar Tem uma valorização Lá fora Enquanto O dólar Tinha uma valorização Frente ao real E também Frente a outras moedas O que nós tínhamos Era o petróleo Perdendo preço No mercado Petróleo recuava ontem A queda do petróleo Tipo Brent Continua neste momento Petróleo que já chegou A custar Tipo Brent Para outubro Na faixa de 85 dólares O barril Rumando para 86 Agora já está Em 83 dólares O barril Cai agora 0,10% Petróleo WTI Também recuou Um pouco Já está Abaixo de 80 dólares O barril Se o petróleo Cede lá Cede porque Há um movimento De perspectiva Vamos dizer assim Negativo No mercado financeiro Em relação A economia norte-americana Que recebeu Uma classificação De risco Mais baixo Nesta semana Pela Fitch Ratings Agora Estados Unidos Não tem mais Aquela classificação Máxima AAA Agora é AA Mais E isso Influencia também Nos negócios Com petróleo Com energia E lógico Comodities agrícolas E comodities metálicas Acompanhe o nosso noticiário Eu volto para você Valeu Puga Obrigado pela sua participação Uma excelente quinta-feira Para você Bom São 8 horas e 58 minutos Hora de intervalo comercial Por aqui Mas vou lembrar você Que você pode participar Com a gente aqui do programa 67992647810 Está na tela aí O seu canal direto De participação Aqui com o Bom Dia Produtor Participe do jeito Que você quiser E ó Intervalo comercial Mas você não sai daí não Porque logo depois Na volta É hora de você ficar por dentro De um esquenta De um evento Que vai movimentar A nossa agenda de eventos Hoje chegou o dia É dia hoje Do Mega Leilão CFM Você está vendo aqui Alguns dos animais Que já estão disponíveis Para você Você que está aqui Na região de Campo Grande Quiser ir lá Dar uma desfilada Conferir essa vitrine A céu aberto Lá no Terra Nova Eventos Os animais já estão todos lá Tudo prontinho Para daqui a pouco A partir da uma hora Horário de Brasília Meio dia Horário aqui do Mato Grosso do Sul Você aproveitar aí O Mega Leilão CFM 2023 Daqui a pouco O Zé Cunha Traz todas as informações Para você Ao vivo Lá do Terra Nova São 400 touros Nelore e Seip Que estarão à sua disposição Hoje Dessa realização Da Central Leilões Todos os detalhes Daqui a pouco Depois do intervalo Nove horas e um minuto Bom dia Está de volta E como eu adiantei Para vocês No intervalo comercial Hoje é o dia Hoje você vai poder participar A partir da Uma hora da tarde Horário de Brasília Meio dia Aqui no Mato Grosso do Sul Desse Mega Leilão CFM 2023 Uma oferta De 400 touros Nelore Com Seip Que é o Certificado Especial De Identificação e Produção Nesse leilão Que está marcando 25 anos De leilões Da CFM A realização É da Central Leilões E nós vamos agora Até o Terra Nova Eventos Aqui em Campo Grande Conversar ao vivo Com o Zé Cunha Que já está posicionado Aqui muito bem Acompanhado também Do Tamires Miranda Neto Que é o gerente Da CFM Para trazer as informações Para o pessoal de casa Que está aproveitando O bom dia aqui Para ficar ligado E não perder Essa baita oportunidade Que sem dúvida nenhuma A pecuária Estava esperando Né Zé Para essa quinta-feira Especial de bons negócios Bom dia para você Bom dia para o Neto Oi Adriano Muito bom dia para você E bom dia a todos Que acompanham o nosso programa É isso mesmo Viu Adriano O mercado espera sempre Por esse grande evento Da CFM E chegou o grande dia Né Hoje O Mega Leilão Com 400 touros Uma edição muito especial Né Que comemora aí Os 25 anos Do Mega Leilão E com certeza A CFM Preparou o melhor Da safra De todos os tempos Para esse grande evento Como você já disse Tamires Miranda Neto Gerente de pecuária Da CFM Aqui do meu lado Para a gente agora Falar um pouquinho A respeito disso Né Neto Chegou a hora Está chegando a hora Chegou o dia Está chegando a hora Uma expectativa muito grande Para o Mega Leilão Sempre assim E é bom que seja assim Mas a gente sabe Também que o mercado Espera por esse evento E a CFM Sempre traz o melhor Para todos os criadores É isso aí Bom dia a todos Bom dia Bom dia Zé Cunha Bom dia Adriano E a todos Que nos acompanham Aí pelo canal Realmente Nós trabalhamos Intensamente Para esse dia Né Zé Cunha Nós temos outros negócios Outras comercializações Claro Mas sem dúvida alguma O Mega Leilão CFM É o nosso principal evento É o evento Onde nós colocamos Os nossos melhores touros Então depois de tanto trabalho Né Zé Cunha Nós estamos trabalhando Aí com a safra 2021 São todos touros Completando dois anos Nós hoje Estamos com os melhores touros Da safra De um trabalho Que começou a ser realizado Lá em 2020 Quando as fêmeas Foram acasaladas Para nascer esses animais Para hoje nós estarmos aqui Trazendo aquilo Que a gente tem de melhor Então sem dúvida alguma É uma grande expectativa Mas é uma expectativa boa Né Zé Cunha É uma expectativa De dever cumprido Né Fizemos a nossa parte Fizemos o nosso melhor Trouxemos aqui E colocamos aqui Aquilo que nós temos de melhor Para contribuir Para a pecuária profissional Zé Cunha Neto A gente está vendo Algumas imagens Dos animais Que já estão aqui Essas imagens Já são aqui Do Terra Nova Centro de eventos Os animais Estão todos aqui Os 400 touros Agora Neto Esse evento O Mega Leilão É o evento Que abre O mercado Abre o ano A safra Da safra de vendas Da safra de vendas Da CFM Exato Esse é o nosso principal evento Como eu mencionei agora há pouco O Mega Leilão Sempre marcou A abertura de vendas Da safra Da CFM Então nós encerramos A safra passada Em novembro De 2022 São 400 touros Mas nós temos um tempo Falando um pouquinho A respeito da safra Todos os animais São com avaliação Tem exame andrológico Estão prontos Para entrar Nessa estação de monta Que está chegando Para você Que não se preparou ainda Essa é sem dúvida Uma grande oportunidade Um volume bem grande De touros 400 touros 400 touros Mais 400 touros Que serão leiloados Individualmente O que abre espaço Para todos Que precisam Para quem precisa De um touro Para quem precisa De 10 Para quem precisa De 50 Ou mais Nós estamos aí Para atender A todas as demandas Estamos preparados Para isso O leilão É estruturado Para atender Qualquer tipo De demanda Zé Cunha Exatamente O leilão É como você bem disse O leilão Ele tem uma dinâmica Muito interessante E essa dinâmica Foi criada Pela CFM Justamente para isso Para atender Desde o pequeno Ao grande criador Eu vou pedir Para você Destrinchar um pouquinho Essa dinâmica Como é que ela funciona Né Zé Cunha Enquanto a gente Bate um papo Eu pediria Para o pessoal Do canal Colocar aí Colocar na tela O lote 1 Vamos lá então Nós podemos falar Um pouco Da estrutura Do leilão Do que é que nós Teremos à disposição Perfeito Coloca para a gente Canal o lote Número 1 Então Na tela E aí o Neto Vai explicando Mais ou menos Como é que funciona A dinâmica do leilão E depois a gente vai Comentar um pouquinho A respeito desse animal Perfeito Então já está na tela Nós hoje Teremos aqui Dois touros De teste de progene Que são touros Que nós comercializamos Uma parte deles Os touros São tão importantes Que nós queremos Ficar com a parte Desses touros Então vai à venda O lote 1 E o lote 2 Em 49% Esses touros Saindo daqui Estão indo Para a Bela Vista Para coletar Sêmen E nós faremos O teste de progene Desses touros Então é dessa forma Que nós identificamos Os grandes líderes Da CFM Os touros Que nós vamos usar Em massa Depois Só que nós colocamos No mercado Então o nosso parceiro Que vier a comprar Um desses dois touros Hoje o lote 1 Ou o lote 2 Vai ter acesso Como proprietário Vai ter acesso Ao sêmen Como proprietário Vai poder Usufruir da genética Poder usufruir Do touro De forma Exatamente igual A CFM Então sem dúvida É uma grande oportunidade Nós temos dois Touraços aí Da safra Entre os Cerca de 4 mil animais Que nós avaliamos Nós vamos lá E pinçamos alguns animais E se imagina Chegamos nesses dois Então realmente São dois touros Super interessantes Que vão abrir o leilão O leilão Vai se iniciar aí Às 13 horas Horário de Brasília E vamos iniciar Exatamente com o lote 1 Dando sequência Com o lote 2 E assim E assim por diante Vamos mostrar um pouquinho Do lote 2 também Coloca pra gente O lote 2 na tela Se der até pra dividir Colocar no hype O lote 1 e o lote 2 Pro pessoal sintetizar bem São os dois lotes Que o Neto Tá dizendo aqui Que serão comercializados 49% 49% E que serão Utilizados Pra teste de progene Que serão Enviados daqui Pra central Pra coleta de seme Então o pessoal Pode ver aí Os animais Homogeneidade Eu sempre tenho dificuldade Com essa palavra A homogeneidade Dos animais Realmente impressionante Né É Esse é um É quase que um padrão De excelência Né Neto Que a CFM Atingiu um patamar Assim Isso Ainda ontem A gente estava conversando Sobre isso Quando você dá uma olhada Nos touros aí Zé Cunha Realmente Eles estão muito Muito igualados E é até natural Que isso aconteça O nosso trabalho É muito sólido Nós viemos fazendo Um trabalho Há 43 anos Zé Cunha E claro Que fazendo vários ajustes Fazendo várias melhorias Mas mantendo O nosso foco Né Então Depois de 43 anos Persistindo Em várias Em carcaça Em qualidade de carcaça Em fertilidade Em precocidade sexual Em musculosidade É natural Que a gente Realmente consiga Uma Padronização muito forte Que é o que está Todo mundo Percebendo Está todo mundo Vendo Quando vem até aqui Então esse é o lote 2 É o lote também Que nós vamos fazer O teste de progênio Um touro também Super interessante Super importante Temos todo o interesse De fazer o teste de progênio dele E é um touro Que daqui a 3 anos Deve entrar No nosso sumário E o nosso Usando o sêmen Do touro Ou seja Possivelmente Esses touros Não estão contratados ainda Mas As centrais Se interessam Por esses touros Então Junto ao nosso parceiro Nós vamos buscar Alguma contratação Enfim É realmente Uma grande oportunidade E aí eu pediria Para o canal Se possível Colocar aí O lote 10 Na tela Dividindo com a bateria A bateria 1 E aí a gente pode falar Um pouco Na sequência Nós podemos falar Da estrutura do leilão Das vantagens comerciais Enfim É isso aí Coloca pra gente Na tela Por favor O lote 10 Aí divide no wipe Com a bateria 1 Que é a bateria Que dá a sequência Nesse lote Né Neto Isso Então a bateria 1 Eu vou falar um pouco dela E ela serve Para toda a estrutura Do leilão Né Zé Cunha É a bateria 1 Todos os 400 touros Foram divididos Em baterias De 8 touros Porque eles possuem Alguma característica Em comum No caso da bateria 1 Que é o que nós vamos ver aí É uma bateria Que foi agrupada Por se tratar de touros Que possuem alto índice CFM Esse touro Olha aí O touro aí Que está na tela Do lado direito É o lote 10 Que faz parte Da bateria 1 Que está ao lado esquerdo Então o lote 10 É um touro Identificado como individual No catálogo É um touro Que vai abrir A bateria Eu vou falar um exemplo Aí Zé Cunha De um cara De um cliente nosso Que precisa de um volume Maior de touros Então o cliente Que comprar o lote 10 Que é o animal Que vai abrir a bateria Chegou num preço Que está interessante É isso que ele estava querendo Ele está buscando Alto índice CFM Ele ficou com o lote 10 Você observa no catálogo lá Que do lote 11 Ao lote 17 Que completam os 8 touros Os animais estão identificados Como opção Então antes de começar A leiloar Os lotes O leiloeiro vai perguntar Se o nosso cliente Quer ficar com o lote seguinte Que é a opção Então ficou com o lote 10 Confirmou o lote 11 Ele não vai disputar Absolutamente nada E vai ganhar 1% de desconto A cada confirmação Então confirmou o lote 11 1% Lote 12 2% Lote 13 3% Podendo chegar aí Ao lote 17 Com 7% de desconto Se confirmar todos os touros Então confirmou todos os touros Fez 7% no último touro Fechou aí Uma bateria inteira Com 3,5% de desconto Zé Cunha Então todos os touros Identificados como opção Vão sair com a média De 3,5% de desconto Na largada E aí se ele Está precisando De mais touros E aí eu pediria Para a nossa equipe Aí no canal Colocar a bateria 2 Na tela Divide né A bateria 1 E a 2 Na tela Perfeito Se conseguir Seria ótimo Então confirmou a bateria 1 Ficou com a bateria 1 Inteiro Ele já conseguiu ali Um desconto De 3,5% O leiloeiro Vai perguntar Se ele tem interesse Ficar com a bateria 2 E aí é claro Que nós estamos falando De uma situação Em que um cliente Precisa de um volume Grande de touros Confirmou a bateria 2 Inteira O desconto Vai ser dobrado Então o desconto Médio que ele tinha De 3,5% Vira 7% Para todos os touros Identificados como opção Não só para os touros Da bateria 2 Mas também Para os touros Da bateria 1 Com isso Zé Cunha Nós estamos buscando Fazer com que Um leilão Grande como esse De 400 touros Em lotes individuais Ganhe agilidade E um parceiro nosso Que precisa de um volume Grande de touro Resolva De forma relativamente Fácil e rápida Agrupando os touros Na característica Que ele queria E com um desconto Financeiro interessante Para estimular E fazer com que O leilão Andes Então Com esses dois exemplos Olha como as baterias São homogêneas O cliente levou 16 touros Com alto índice CFM Com 7% De desconto Parece até que É a mesma imagem Né Porque ele confirmou Todos os touros Então com 7% De desconto Nos touros Com opção Aí eu já aproveito E já falo do frete Zé Cunha Com certeza Qualquer quantidade De touros Nós entregamos No Mato Grosso do Sul No Mato Grosso Em Goiás Tocantins São Paulo E Minas Gerais Qualquer quantidade De touros Nesse caso aqui Em particular Do exemplo Que a gente deu Para um cliente Que comprar 16 touros O frete Fica por conta Da CFM Na malha rodoviária Em qualquer lugar do Brasil Desde que os touros Possam entrar Em função Das barreiras sanitárias Da aftose Em alguns estados Mas é estado Que pode entrar Do Mato Grosso do Sul O frete rodoviário Por conta da CFM Se você comprar 16 ou 24 touros Em qualquer lugar Além desses estados Que eu mencionei Que o frete é grátis Para qualquer quantidade Da carga fechada De 16 ou 24 touros Que também fica Por conta da CFM Nós temos alguns pontos De entrega Sendo dois no Pará Um no Maranhão E mais dois pontos De entrega Na Bahia Então é só ir conversando Que a gente vai A gente vai se ajustando Vai orientando E vai Acomodando Mas aí a gente já falou De desconto de opção Desconto com bateria dobrada Frete Que é uma Que é uma Que é uma Que é uma Diferencial né É uma conta que pesa hoje né Com certeza E nós procuramos Facilitar aí A vida do nosso Parceiro e cliente Então Quem estiver aqui Por perto de Campo Grande Vai ser ótimo Vai vir até aqui E vai passar o dia Com a gente E vai fazer Ótimos negócios Se você não puder Vai estar nos acompanhando Aí pela lente do canal Na comodidade da sua casa Ou do seu escritório Comprou 16 touros Vai receber com frete Por conta da CFM Em qualquer lugar do Brasil Zé Cunha É isso aí Vamos ver se a gente Coloca mais um lote lá então Neto Para a gente Comentar um pouquinho mais Olha só Eu fico sempre Eu fico sempre Neto Admirado Eu sou um Admirador do trabalho Da CFM Porque eu vejo A seriedade Com que vocês Conduzem esse trabalho Né E o quão Criterioso é Né Fazer Promover a seleção Desses animais Né Neto Assim Esse é um trabalho Esse é um fruto De um trabalho Eu diria que Feito com simplicidade Mas bem feito Com muito rigor Com muita rotina Né A qualquer dia Que você Chegar na fazenda Num determinado retiro Num determinada maternidade Nosso time Vai estar fazendo A rotina Que tem que ser feita Da forma que eles foram Treinados Da forma que nós Treinamos e reciclamos Todos os anos Sem precisar De 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 ser monitorado Ou de ser A coisa simples E bem feita Feita de forma Correta E de forma persistente Tem que resultar Em algo como isso Aí Né Zé Cunha Tem uma coisa No melhoramento Que é Que é extremamente Importante Que faz Quando a gente fala De simplicidade Na operação Né Eu sempre lembro disso Tem algo Que é extremamente Simples E que é refletido Num trabalho Como esse Zé Cunha No trabalho De seleção Que é O grupo De contemporâneo Então Os animais São agrupados E são manejados Do nascimento Até a avaliação De sobreano No mesmo grupo De animais Isso faz com que O animal Quando avaliado Quando nós dizemos Que o animal X É melhor Que o animal Y Realmente A gente tem Mais segurança Muito mais segurança Para falar isso Porque nós sabemos Que o animal X E o animal Y Passaram pela mesma Pelo mesmo manejo Desde o nascimento Até o sobreano Então Isso é algo Extremamente simples Mas que volta Para a partida Da nossa conversa É algo simples Mas muito bem feito E com muito critério Muito respeitado Na fazenda Que resulta Numa avaliação De qualidade Num resultado De qualidade Que faz com que Nossos clientes Comprem E fiquem Positivamente Sejam positivamente Surpreendidos Porque muitas vezes Os animais Respondem melhor Do que Era esperado E aí Isso já me faz Lembrar que Isso faz com que 65% Dos touros Que a CFM Vende Vai para clientes Que já são CFM Vai para clientes Que já compraram CFM Quer dizer Já experimentaram Ficaram satisfeitos E voltaram as compras É isso aí E olha só Olhando o catálogo Aqui a gente vê o seguinte Quando a CFM Diz que tem Animais Ou que prepara Animais Para atender Qualquer tipo De criador Isso Claro A gente fala Na questão de adaptação De já chegar pronto Para o trabalho Mas olhando O catálogo Aqui a gente vê Que tem Animais Para cada tipo De trabalho Que o pecuarista Quer na fazenda Ele tem Baterias Para alto peso Ao desmame Probabilidade de parto Aos 14 meses Alto peso Ao sobriano Ou seja O cliente Que vem Ao leilão Ou que vai A CFM Atrás de um animal Ele chega lá Com a informação Do que ele quer E ele tem exatamente O animal que ele procura Né Neto Exatamente Nós procuramos Colocar no catálogo E de forma Bem organizada Né Zé Cunho Para facilitar Nosso objetivo aqui Com o catálogo Com o catálogo Já é a ordem De entrada Dos animais No leilão Né Zé Cunho Então a gente procura Fazer de tudo Para o cliente Vire realmente Preparado Para comprar E comprar De forma confortável Então É como você mencionou Nós agrupamos Os animais Com algumas características Que nós sabemos Que são de interesse De nossos clientes Então Nós temos aí Baterias com alto índice CFM Bateria com alto peso Desmama Baterias com alto PP14 Probabilidade de preenche Dos 14 meses Baterias com alto peso Sobreano Para aqueles clientes Que são terminadores E buscam essa característica Enfim Nós procuramos Agrupar Para facilitar A vida De quem está Querendo comprar Poucos animais Ou um volume maior De animais É interessante Falar Zé Cunho Que Não necessariamente Quem busca Alta PP14 Por exemplo Alta probabilidade De preenche Dos 14 meses Não é que ele vai ficar Restrito Às baterias Que estão como alto PP14 Muitas vezes O animal Está lá na bateria De alto peso Desmama Porque ele é muito Forte para peso Desmama Mas ele também É forte Para PP14 Então Nós só procuramos Distribuir os animais De forma que fique Mais simples Mais fácil A localização Dos animais Mas tem oportunidade Para todas As necessidades Ao longo De todo O leilão Zé Cunha Olha só Eu quero aproveitar Mostrar para vocês O catálogo Da CFM Aproveitar que a gente Está falando do catálogo Mostrar para vocês O catálogo E lembrar Que ele está disponível Para você No site Da Central Leilões E também No site Da Agropecuária CFM É só você acessar lá Que você vai ter acesso Ao catálogo Acessar o site Que você vai ter acesso Também ao catálogo E lá tem todas As informações As condições Do mega leilão As condições De frete As condições De desconto Está tudo muito Bem explicadinho Para você Que vai ter acesso Para você Que está interessado E vai adquirir animais Nesse leilão Então tem todas As informações certinhas Para você Lá no catálogo Neto A gente tem mais um tempo Ainda Dá para a gente comentar Mais um pouquinho A respeito Desse mega leilão Tem uma informação Que a gente não colocou Ainda Zé Cunha Que também É muito interessante E essa sim Para quem precisa De um volume Um pouco maior De touros A comissão De leilão Do nosso leilão Assim como Dos demais De reprodutores É de 8% Né Zé Cunha Mas nós vamos Reduzindo Essa comissão De acordo Com o volume De compra Tem mais desconto Tem mais desconto E aí esse acerto Fica por conta Da CFM Depois com a Central Leilões Que é a nossa Leiloeira Há 25 anos Assim como O Canal do Boi É uma parceria Forte de 25 anos Como é que funciona Esse desconto Na comissão Então nosso cliente É que comprar 16 touros Mais um Por que 16? Porque 16 É uma carga de caminhão Comprou um caminhão Mais um touro 17 animais A comissão Vai ser reduzida De 8% Para 6% Fechou dois caminhões Mais um touro Essa comissão Vai ser reduzida De 6% Para 4% Fechou Mais um caminhão Mais um touro Ela vai ser reduzida Para 2% Fechou 65 touros Zé Cunha O nosso cliente Vai zerar a comissão E quase todos os anos Zé Cunha Alguém Usa desse benefício Vem aqui Compra 65 touros Ou mais Quer dizer Compra Faz uma compra Super Bem feita De 65 touros Entre os melhores touros Da nossa safra Num leilão como esse Pagando zero De comissão Então Ou seja Neto Trocando em miúdos O cliente vai ter Até 7% De desconto Na aquisição Da bateria dobrada E aí Com mais O fechamento Da carga Ele pode ter Até 8% Ou seja Ele pode ter Até 15% De desconto Na compra dele Exato É isso aí Então é Sem dúvida Uma grande oportunidade E se ele pagar A vista Neto Também tem desconto A gente está trabalhando Com desconto De 10% Zé Cunha É importantíssimo Lembrar que nós estamos Nosso leilão Mantém Como sempre foi O parcelamento Em 14 parcelas Esse é o parcelamento Então é importante Quem está nos acompanhando Levar isso em conta Porque isso interfere No preço médio Do animal Claro Quando você está Trabalhando com 14 parcelas E também interfere No desconto Que pode ser dado Então nós Trabalhamos aí Com 10% Mesmo fazendo O trabalho Em 14 parcelas Ou seja O cliente pode ter Até 25% De desconto É isso aí É bastante É bastante interessante Não perca São muitas oportunidades Oportunidades A gente sempre E claro Que esse é nosso papel Nós estamos aqui Para destacar As qualidades Dos touros Esse é nossa É nossa função É isso que mais interessa Porque nós estamos Atendendo um público Super profissional E que a gente respeita muito Mas sem dúvida Tem várias oportunidades Financeiras Durante todo o leilão Com certeza E que se bem aproveitadas Sem dúvida alguma Nós teremos aí Um dia de De grandes negócios É Cunha Eu estava fazendo uma conta Mais ou menos Aqui A cada 4 touros Então o cara leva um Comprando A vista Nas condições todas A cada 4 animais A cada 4 touros O cara leva um touro É uma condição Realmente Muito vantajosa E muito atrativa Para os clientes Né Neto É isso aí Para quem precisa De um volume grande De touros São muitas as oportunidades Neto Nós estamos chegando Aqui ao final Da nossa transmissão E eu não posso Deixar De 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 Perguntar Como é que está A expectativa Está chegando a hora Do leilão Não posso deixar De te perguntar Como é que está A expectativa Em torno desse leilão Lembrando que Amanhã também Tem um Outro evento Que a CFM vai fazer Que é a Mega Loja Gostaria que você Gostaria que você falasse Um pouquinho Para a gente Sobre isso Perfeito Zé Cunha Amanhã nós continuamos Nós temos mais 100 touros Lá na fazenda Uma venda normal Uma venda na fazenda E a loja A Mega Loja Foi criada Na verdade Para atender Clientes que iniciam Suas compras Aqui no leilão Não conseguem Comprar tudo Aquilo que queriam Termina ficando Um pouco Para completar Uma carga Para completar A demanda Que ele estava querendo Quem fizer compra Na loja amanhã Vai usar o benefício Do frete Que a gente coloca No Mega Leilão Os mesmos moldes Do leilão Do Mega Leilão Do frete sim Então todas essas quantidades Todos esses estados Que a gente falou De quantidades de entrega Enfim Esse benefício Vai ser dado Para quem comprar Na loja amanhã Nós estaremos lá Amanhã A partir das Das 8 horas De Brasília Estaremos todos A disposição Na fazenda Lajeado Aqui do lado Para atendê-los Da melhor forma possível Zé Cunha Neto O microfone Agora está aberto Para você Falar diretamente Com o telespectador Com o cliente CFM Vou pedir para você Deixar então Nosso convite Perfeito Zé Cunha Mais uma vez Agradeço a você A competente Equipe do canal Ao Adriano Aí pelo espaço Você que nos acompanha Não perca Uma grande oportunidade Realmente hoje Se você estiver aqui perto Do Terra Nova Eventos Aqui perto Próximo a Campo Grande Venha até aqui Aproveite essa oportunidade Venha até aqui Olhe os animais Vamos bater um papo Pessoalmente Vamos conversar Sobre nossos touros Sobre o que nós estamos Disponibilizando aqui E se você não está aqui Tão perto Não pode vir até aqui Não perca Fica aí Ligado No canal do Boi A partir das 13 horas Horário de Brasília Vamos iniciar O Mega Leilão CFM 2023 Com aquilo que nós temos Realmente de melhor Até já É isso aí Tamires Miranda Neto Gerente de pecuária Da CFM Aqui comigo Neto Obrigado pela sua participação Olha só Eu gostaria de lembrar você Que esse evento É claro Uma parceria Do canal do Boi Com a CFM E também a Central Leilões E por isso Eu quero reforçar para você Os telefones da Central Leilões Coloca na tela Para a gente por favor Para você que está em casa Para você que não Vai poder chegar Aqui no Terra Nova Centro de Eventos Você vai entrar em contato Com a mesma operadora Da Central Leilões O pessoal já está por aqui Pronto para te atender E se você já quiser Entrar em contato É claro Você pode entrar em contato Adriano Olha só Uma expectativa Muito grande Aqui para o Mega Leilão Está chegando a hora Como você falou E realmente Um evento muito aguardado E como você viu Todos os telespectadores Do canal Também puderam observar A qualidade Que não acaba mais Da CFM É impressionante Realmente Um grande evento E o nosso telespectador Não pode perder No dia de hoje Adriano É isso aí Zé Muita expectativa Para esse grande evento Obrigado pela sua participação Obrigado também o Neto Um ótimo dia para vocês É isso aí pessoal Bom dia fica por aqui Lembro que todos os programas Vão estar disponíveis Para você logo mais No Youtube Youtube Canal do Boi SBA Acompanhe lá Esteja sempre conectado Com a gente E também nas mídias sociais Tenha uma excelente quinta-feira Até mais tarde Tchau 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 Tchau